E agora que ficou de pé, o que é que você vai fazer? Eu achei que a única coisa que você queria era morrer, Ceia. Saca, se tentar me impedir, terei que derrotá-lo. É o teatro de Pegasus! Com tão pouca cosmo-energia, você não poderia nem sequer me arranhar. Portanto, energia, você não poderia nem sequer me arranhar. Portanto, acho bom, Ceia, você deixar o Nossa Senhora Bell em paz. Vem sendo na fé. A explosão! O quê? Parece que nada o atinge. Isso acontece porque você já desistiu da ideia de sair vitorioso. O quê? Não é mesmo, Ceia? Você diz que está decidido a dar pelo menos um golpe em Abel antes de morrer. Mas isso é não ter a intenção de vencer.